Já! Último confirmado aí na casa até então, pelo que eu vi. Que lua! E cola também, meu mano Glauber! Te amo. Chega aqui, meus irmões. Dá um passo pra cá. Você também. Na verdade, chega aqui mais perto, aqui, ó. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Você começa? Não tá com medo não, mano, cara. Arrocha, arrocha, arrocha. O bagulho é calor humano, os caras ficam oprimidos, aí já entram na batalha aqui no Irbúcio. Já tá ligado, tio. Aê, vamos que vamos. Quem começa? Eu, Labinho. Galbinho na voz, certo? São 30 segundos pra amassar a placa do que lua. Quem quer batalha boa, grita o quê? Placa o quê? Vamos, caralho. Aê, que lua. Eu vou chegar fazendo os versos cruéis. Na hora que você fez sua tatuagem, patrocinado pela Faber Castell. Da hora, as canetinhas tá em dia. Acho que você pegou logo da sua sobrinha. Aê, malucão, cê tá ligado? A verdade é no Ircrua. Sua barba mal feita tá parecendo um dos velhos pingustos da minha rua. Eu vou chegar daquele jeitão só pra te amassar. Porque de fase contra mim, cê sabe que cê não vai passar. E no final, cê tá ligado, cê tá ali no caminho. Cê vai tomar um velho barreto, mas se fodeu que o barreto é novinho. Cê tá ligado. Eu nem tinha dinheiro pra canetinha. Cê vai tomar um cacete. O que tá na minha pele, mano, é tinta de parede. Cê não entendeu por isso que eu vou além. A cara é do pingusto de bar e as filosofias também. Sabe que agora eu vou mandando na elodida. Menino, tá ligado, cê não vai ser corrompido. Falou que eu sou com a barba mal feita. E a sua que cê nem tem, ô moleque, me respeita. Tá ligado que não vai tumultuar. O bagulho é assim, o bagulho é sério no Perimbolo. Mandei essa só pra zoar, tá ligado, mas é o Dinho. Certo, vamo que vamo. Brody de rima, barulho que gostou das rimas de Glaube. Barulho que gostou das rimas de Quiluá. Lua um a zero nessa, certo, meu mano? E tudo que vai... Volta! Já de quem terminou... Probeça! Ei, 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 ei. Aê, aê, aê. Fala, pequeno Glauber. Nós dois é atleta que tá fazendo essa fita aqui pra uma vida certa. Pra nossa caminhada no final ser completa. Mas pra canetinha ser feita, derrubariam mais de mil árvores de um poeta. Ó, cheguei na mão de filosofia do trabalho. Liga na minha truta que eu vim te dar trabalho. E ó que eu nem tenho alguma coisa a ver com o empresário. Além de que algum dia eu já recebi algum salário. O salário que eu faço é com rap, se ele entendeu, esse é o detalhe. Hoje sua cara é a CLT e o salário é point line. Aê, família. Vocês viram o que ele falou de filosofia avançada? Eles falam um bagulho avançado e eu não entendi nada. Mas é daquele jeitão. É o que eu tô aprendendo. E no final você sabe que eu não tô desmerecendo. Você tá falando que você é atleta. Eu não sou atleta, eu sou artista. Mas se for pra correr com minha caneta eu posso até ser velocista. Porque pra mim isso não vai ter problema. Porque hoje eu usei o Bolt e passo o carro desse Ayrton Senna. Só tô fazendo aquela rima só pra tá te passando, tá te ultrapassando. Talvez te aprimorando. Porque no final é isso que eu tô fazendo. E quem sabe com a mente você pode tá aprendendo. Terceiro! 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 Aê, que lua. Isso aqui é terceiro round e não tem pra onde correr. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Marcha. Marcha no que é. Pega a visão. Aí, se liga meu mano, ó. Aí. Sua caneta é um velocista. Ô meu camarada, se ela for um velocista ela tá de perna quebrada. Que ela não corre nada, demorou que eu tô à tona. No caso eu faço a corneta na Olimpíada e é diploma. Aí. Então que se foda. Você não entendeu que agora não vem domina a porra toda. Se a vida é uma corrida, eu não sou babaca. É corrida de obstáculo e nós só pula catraca. Aí. Tá ligado então? O bagulho é muito sério, eu vou chegando no jeitão. Mas os guarda? É tipo a morte. E agora eu não sou capacho. Porque na morte eu já dei o calote. A catraca passando por baixo. Simplesmente. Dando aquela multona. Fazendo a rima que shake já impressiona. E no final você tá ligado, eu faço free. Você me viu dando a multa e falou. Pode voltar aí. Parecendo um velho chato da estação. Fazendo minha rima boa de improvisação. Mas eu lembro que uma das minhas primeiras multas foi com você. E no final eu tava em menos choque que você. Você tava em mais choque do que eu de dar uma multa. Sem maldade. Tem que até pedir desculpa. Aí eu não corrompo crianças não. É isso. Pula com a traca mesmo. Ae! Barulho quem gostou das rimas de que luar? Amazô, Glauber. Barulho quem gostou das rimas de Glauber? Barulho quem gostou das rimas de Glauber? Grave para a próxima fase. Sérgio é mais chalequeado. Daquele jeito. Vamos para a próxima?